E neste Dia Internacional das Mulheres, aproveitamos para homenagear aquelas que estão na linha de frente da Covid-19, trabalhando ardualmente para salvar vidas, como o fisioterapeuta respiratória Mônica de Almeida, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro. Uma das mulheres que tem trabalhado com afinco para curar os pacientes vítimas da pandemia. Acho que o desafio técnico é extremo. Desde o início, quando nós tivemos que nos adaptar ao uso dos EPIs, que nós perdemos um pouco a identificação com a equipe multidisciplinar, nós não nos reconhecíamos dentro do setor, até ao cuidado, ao que nós disponibilizamos, o manejo desse paciente crítico, que nos obriga a estarmos sempre atualizadas, estudando, buscando as informações mais recentes em relação à Covid-19. Realmente isso é bastante desafiador. Também acredito que o desafio pessoal seja imenso, quando nós, por exemplo, temos que nos afastar de familiares, de amigos, de filhos, e por vezes, em outros cenários, nós estarmos cuidando dessas mesmas pessoas. Isso realmente também nos desafia bastante. Como representante do Crefito 2, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que estão neste momento na linha de frente da Covid-19. Que também parabenizar as mulheres que continuam se dedicando à melhoria das profissões, como, por exemplo, aquelas que pertencem à União das Câmaras Técnicas ao Enfrentamento do Coronavírus deste Conselho. Também aquelas que participaram da proposição de projetos de leis que já foram aprovados e executados também por este Conselho. E aquelas que orientam nossos profissionais da linha de frente, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. E deixaram nosso apelo à população, para que continuem tomando suas medidas de cuidado, seus cuidados individuais e coletivos. Higiene de mãos, evitar aglomerações, manter o distanciamento social de acordo com as últimas recomendações. Nós sabemos que esses cuidados ajudam a salvar vidas, e são cuidados da sociedade, para a sociedade e para o nosso sistema de saúde. Novamente, parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje.